5, 1, 5, 7, 1, 2, 6, 9, 8, 8, 2, 9, 5, 2, 5, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito. Me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, eu sinto muito, me perdoe, Te amo, sou grata, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, eu sinto muito, me perdoe, Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Me perdoe, eu te amo, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Sou grato. Dinheiro abençoado. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grato. Dinheiro, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sou grata. Dinheiro, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grata. Dinheiro, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, Dinheiro, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, 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 Dinheiro, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, Me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sou grato. Dinheiro abençoado, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, Eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grata, sou grata, sou grata, sou grata, sou grata. Amém.